O Jornal da República, última hora, direto do Fórum Empresarial no Sebrae RJ, no centro do Rio de Janeiro, fórum feito pela ANB. Estamos aqui com o desembargador Elson Rego, que é um dos grandes baluartes e incentivadores desse tipo de evento, onde une o poder público e o privado em prol de parcerias, em prol do crescimento do Estado. O desembargador, figuras importantes aqui hoje, o que tem a dizer sobre esse evento e sobre o desenvolvimento social e a busca de parceria pública e privada? Olá Ralf, muito boa tarde, muito boa tarde a todos do Jornal da República, do Última Hora. É sempre um prazer estar aqui com vocês e falar de um evento organizado pela Associação de Negócios do Brasil, pela ANB, muito bem presidida pelo Rafael Leandro, é sempre motivo de grande satisfação, porque o que a gente percebe é que há uma sinergia em torno de ações efetivas, que busca não apenas o desenvolvimento econômico do nosso Estado, mas do empreendedorismo, com uma resposta social efetiva. Então, você veja, um evento como o de hoje, que reuniu aqui autoridades do Estado, autoridades municipais, diversos prefeitos e políticos vereadores eleitos para próximos mandatos. Tivemos aqui, poxa, secretários de polícia militar, empresários, promotores, magistrados, tudo em torno de uma proposta, de um conceito, de uma ideia, que é investir no empreendedorismo, cada vez mais investir nas liberdades econômicas, porém, com uma preocupação e um retorno para a sociedade. Então, participar dessas ações, para mim, é motivo de grande honra, orgulho e satisfação. E como é que o Tribunal de Contas e o Tribunal de Justiça têm visto essa questão da parceria público-privada para alavancar, principalmente, os municípios tiveram aqui o prefeito de Partido Alferes, o prefeito André Português e Miguel Pereira, e eles falaram que é essencial esse tipo de parceria público-privada para levantar o orçamento do município e gerar emprego. Como é que o judiciário vê essa questão? Bom, primeiro, saudar o prefeito André Português, que fez uma excepcional palestra de abertura do nosso evento, do nosso encontro. Ele que é um grande empreendedor. Ele que realizou em Miguel Pereira algo que, até então, poucas pessoas tinham conseguido ouvir. Que é, com o terceiro pior orçamento do Estado, algo em torno de 250 milhões de reais, ter hoje no município dele um bilhão e meio em investimentos, certamente resultado dessa parceria público-privada. Qual é o papel do judiciário nesse contexto, nesse cenário? Eu penso que é garantir um ambiente confiável, um ambiente seguro, segurança jurídica, estabilidade, previsibilidade, para que o investidor, o parceiro privado, ele se incentive a investir. Ele tem a certeza de que aquilo que ele está aportando tem uma destinação em conformidade com a lei. Se o judiciário cumprir esse papel de garantir segurança jurídica, previsibilidade, estabilidade, conseleridade a essas demandas negociais, sem dúvida alguma o ambiente, o cenário todo, ele fica favorável. E transparência é o mais importante, porque nós estamos lidando de recursos privados, porém, com investimentos na área, no setor público. Então, segurança jurídica, transparência, previsibilidade, estabilidade, transparência e fiscalização. É a fórmula perfeita do sucesso. Desembargador, você também preside uma instituição que prepara os agentes públicos, uma instituição de ensino muito importante, Nêmesis. O que temos aí de previsão para o futuro? Bom, o Instituto Nêmesis, ele atua na área do direito privado. Nós temos lá as nossas capacitações, os nossos cursos de pós-graduação, nossos cursos livres voltados ao direito privado. E temos hoje uma parceria com o CEAP Brasil, que deu origem ao CEAP Rio. E o CEAP Rio é, certamente, o mais qualificado centro de estudos em administração pública, hoje, em atividade no país. E a nossa proposta, assim como é a do Instituto Nêmesis, é democratizar o acesso ao ensino de altíssima qualidade, com investimento bastante reduzido. E, com isso, você bem capacitar os agentes políticos, os agentes públicos, para que eles possam desempenhar com correção, com retidão, as suas funções públicas em benefício da sociedade. É o que a gente está fazendo. Estamos investindo muito forte hoje, aqui no Rio de Janeiro, nos executivos municipais, nos legislativos municipais, para que nós consigamos capacitar, bem formar, orientar, a essa nova geração de políticos e de legisladores, para que eles cumpram adequadamente as suas funções. É o que a gente está tentando fazer e a gente espera conseguir com bastante sucesso. Acabar com o problema do Tribunal de Contas. Ninguém vai ter mais problema que através do... Segundo o próprio conselheiro do Tribunal de Contas, falou com a gente, o problema maior é formação. Então, através do Instituto Nêmesis, e vai ter um evento na área de saúde? Sim, sim. Muito boa colocação, Ralf. A gente vai fazer um evento agora, nos dias 12 e 13 de novembro, em Vassouras. É o primeiro Fórum Estadual de Saúde Pública, realizado aqui no estado do Rio de Janeiro, que contará com a presença de grandes autoridades nacionais, estaduais e municipais, voltadas a essa área, a esse setor, que é o da saúde pública. Falaremos para gestores, falaremos para secretários de saúde, falaremos para diretores de hospital, mas também para a sociedade de um modo geral, ministério público, magistratura, porque, de novo, falar de gestão pública hoje é uma necessidade. Você mencionou o Tribunal de Contas, né? 90% dos problemas que param nos tribunais de contas não são por dolo ou má-fé do gestor, é por falta do conhecimento adequado, do preparo adequado. Então, quando você resolver essa dificuldade, que é a causa de 90% dos problemas que eles enfrentam hoje, muito provavelmente você não terá muito trabalho nos tribunais de contas no futuro. Não terá necessidade. Eles vão atuar realmente para coibir as mais práticas. E essas têm que ser realmente enfrentadas e combatidas e severamente punidas. Queremos agradecer a entrevista. Última hora, notícia levada a sério.